Depois do desabamento de uma casa no bairro Alto da Ressurreição, causada pelas fortes chuvas, sobe para 13 o número de famílias assistidas pela Prefeitura com o programa Cidade Solidária. A Secretaria, por meio desse programa, garante cestas básicas, uma bolsa de R$ 150,00 mensais, um kit que a gente denominou de kit acolhimento, como também kit de limpeza pessoal, kit de limpeza geral. E isso por um período de, no máximo, três meses. Outras seis famílias residentes em áreas de risco no Parque Brasil, Zona Sul de Teresina, estão sendo monitoradas e, posteriormente, serão analisadas pela Prefeitura, que deverá apontar a necessidade ou não de serem removidas. A Secretaria fala como a Prefeitura está se preparando para o período chuvoso. Essa parte de monitoramento, as SDUs ficam mais responsáveis. Tanto as SDUs como a Defesa Civil. O procedimento, o bombeiro é alertado, é chamado, o bombeiro chama a Defesa Civil, a Defesa Civil entra em contato com as SDUs, estão descentralizadas, com o seu corpo técnico, vai ao local, estabelece o primeiro contato, faz a análise da situação. Caso necessidade, faz logo a retirada das famílias. E aí, nesse momento, a assistência, por meio do benefício assistencial, da atenção assistencial, nós entramos por meio desse programa, que é o da Cidade Solidária. É uma articulação que foi uma preocupação, a primeira preocupação do prefeito, para que nós pudéssemos garantir essa estrutura. Então, é uma articulação entre bombeiro, Defesa Civil, SDUs e Cêntrica, para garantir que essas famílias, nesse momento de necessidade, de angústia, possam ter minimamente condições de ter uma integridade.